O homem que tenta ser bom o tempo todo, está fadado à ruína, entre os inúmeros outros que não são bons. Só existe um momento. Não sou eu. É o próprio Cristo que olha para você e estilhaça as suas defesas. E nesse momento você entenderá que é totalmente conhecido de Deus. E aí, quem te mandou mensagem hoje para saber se você está ok? Exato. Continua focado em você. Você não pode derrotar um homem que não se importa com a dor, fracasso, rejeição, perda, desrespeito ou desgosto. Ele está aqui para vencer. Durma por 8 horas, não 6. Faça exercício por 1 hora, não 4. Estude por 2 horas, não 3. Leia por 2 horas, não 5. Trabalhe focado por 6 horas, não 12. Você tem que entender. Você é um humano, não uma máquina. Seu cérebro precisa... Você pode querer ouvir isso novamente no futuro. Tiago 3, 1 a 12. Depois de compreender o poder das palavras, você não dirá mais nada. 2 Coríntios 10, 3 a 5. Depois de compreender o poder dos seus pensamentos, você não pensará mais nada. 1 Coríntios 15, 34. Depois de compreender o poder da sua presença, você não estará simplesmente em qualquer lugar. 1 Coríntios 15, 34. 2 Coríntios 15, 34.